Ah, portanto é para a voz dela, arrepiante-me, não. Mãe? Eu sei que a minha mãe gosta destas músicas. Tá, tá. O que é que eu vou fazer? Metes com o L e com o UTA de espelho. Ok. Ah. Vai te ensinarmos o que é o violão. O que é 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 o violão? Tu! Tá. Não. Mesas. Musicante? E aí. Ai. Ai. I found you I found my mercy I found my mercy I try some time to succeed I try some time to succeed To make this young man To make this young man I always don't need to listen to I have no need more I have no need more Look at the explosion The explosion To make this young man To make this young man To make it easy Days of love For the�� которых You're not sure You are never sure To make this young man But, as you say To make that way To make this young man I can't do É isto? É bem feito. Não, agora vai contar uma piada. Sabe porque é que não se come em relógios? Flores? Relógios. Porque se consome muito tempo. Consomes muito tempo? Não, isso mesmo. É tudo. Não dá a dar-te para lá. Não, não, não. Eu não preciso. Eu prometi-te que tenha sinal. É lá agora que toca. É mole, meu. Sem saberes? Hã? Não, mas tem para aí uns 10 anos. Mas é para a filha então? É, é, como se fosse. A filha dele morreu no início. Estavam a tentar fugir dos coisos e mandaram. E o exército se matou. Já. E ela era uma encomenda. Tinha um que fazer consigo. E tipo, foi soar-me-se muito. E ela salta-me perante a piada. Não há, mas tem uma coisa na minha filha. Não há. E é uma expressão facial. Hum... Oh não, mas não sei deiado. Meu Deus... Não Ha! Sim! Era só incrível que levaste o jogo para a casa do Gustavo ou de eu Pronto, e com isto agora toca a viola Acho que agora... já, agora já está velha Eu acho que é mais difícil ver-te a jogar do que se fosse uma jogada ao Diogo E quatro anos depois Ah! Que feiosa, meu! É para isto? Parece um homem Olá! Olha a Sinoka Ah! Agora Ana! Oh! Mais ou menos, oh Diogo Humm Mas quando ele está à raiva, você parece um bicho, meu Sim É um camarada que tem a juventude... Opa! Sua jogada! Foda-se! Olhe ao espelho! Não! O outro estava todo desfocado e lá estava a zoom não! Para quê meu? Já vai começar a ser gada, pô! Pode ser! Faquinha, não é? Desculpe, eu espete a faca no armário, irmão! Esta é a faquinha do 1, pô-te! Quando acabas o jogo? Ah, quando acabas o jogo aparece no menu, tipo a faquinha... Numa janela! Só quando acabas o jogo! Tudo? Sim... Estão chinos! É a corona! Epá, mas isto é alto! Olhe para a neve! Ah... Sim... É só eu jogar agora, Riu? Sim, sou assim! É uma beijona! O que levou o Seth a chamar-te... Uma palavra feia? Sim... Depois o Joel... O que é que ela pôs-ia com o acento? O... Na altura ele comete assim... Uma noite estranha... Embolegante... A Maria quer falar contigo... O que é que é a Maria? É a namorada do... Irmão do Joel... Do Tommy... Desculpa... Então em vez de abris tu, não vou abrir um... Puto estúpido... Estes bem... Certo? Eu e tu? Sim... Claro... Eu e a Dina acabámos... Eu sei... Só não o quero por mim... Penses que... Ellie... Estes bem... Chu... Hum... Olhe para o Joel... É muito estranho... Olhe aos putos! Olhe, olhe... 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 Estás a gozar... Estás a gozar... Olhe... Olhe... Sim... Toma lá umas festas... Isto é muito bom... Isto é bom... Olá... 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 Repara no... Estás a ver a mexê-la... Estás a ver os feijos... Repara que ela a saltar... É... Não... Isto é muito bom... Jesus... Ah, sou eu... Não... Não... Está a vibrar... Olha a Maria... É Maria... Que feia... Está muito mais velha... Antes era muito melhor... Todas... Olha... De repente parecia a Costa... Puto... A Ellie... Ah... Ah... Sap... Parece mesmo... Com aqueles olhos esbogalhados... Estás a ver? Ah... Verdes... O que é isto? Olá... Seth... Este cara é novo... Ah... Nuvo... Ontem à noite... Eu ouvi... Eu ouvi... Eu ouvi iniciar... O que é isso? Estou a tentar... Pedir desculpa... Não... Está a parecer muito a Costa... Não... Meu Deus... Parece-me muito... Mas de lado não parece nada... Mas... Não... Tem... Bifo? Obrigada... Sim... Vai... Até não cuidar de lá fora... Sim... Agradeço-te por isto... O que é que tens aí? Samos de idiota... Hum... Cheiram bem... São todos... De certeza? É na boa... Eu levo-os lá fora... Ok... Este aqui é muito estúpido... Não é? Este... O Corona é novo, não é? É... Onde é que os encontram? Mas espera... A voz... A voz é do... Estás a ver o Uncharted 4? Estás a ver o vilão? É a voz dele... Do Rafe... Do Rafe... Do vilão... Ai... É mimo! É mimo! É mimo! A Dina já foi várias vezes... Os tubos podem tratar disso... Também são da Naughty Dog... O Uncharted... É... É também este... O Corona... Como é que se chama? Não faço ideia... Então... E este é o quê de quem? Hum? E o Corona é o quê de quem? Não sei... Este que é de novo... Ok... Sim... Ok... Ok... Desculpa-me... Tenho cuidado... Ah... E a Dina... As lésbicas... Não pode ser um gajo... Posso falar contigo? Ei malta... Vou parar... Que voz de bosta... É bom... Olha para os gráficos... Olha a cara... Olha as caras... Ai... O quê? Epa... Tem calma... Já estou a ver... Puto estúpido... Esse é o cabelo da costa... O quê? Vão dar porrada? Hum... Tu já foste... Ai... Já foste... Ah... Se der-se para dar sucos... Manda de sucos... Manda de sucos... Se der-se para dar sucos... Meu coitado... Ai... Exato... Já estavas morto também... Fónix... Epa... Mas como é que se... Ah... Ok... Toma... É bola... Para escalar... Não... Acá... Não... Esse que está aí que não... Oh... Marmas... Eu quero ver o Rick a jogar isto... Ah... Ih... Parece que está mesmo acertar... Vem em direção a ti... Isto está muito bom... É pá... Mas eles acertam bem... Meu... Olha a neve na cabeça... Acertam na cabeça... O que é que é isto? Estas pais não gostam de ti, o que é isto? Isto está mal, isto está muito mal. Vem cá cara. Não é justo. Não é justo. Olha! Como é que é? Gostas super? Vocês não vão sair e pôr-nos. Olha, também se vai deitar. Ok, ok, temos trabalho sério para fazer. Parece que estava a perder, não é? Sim. Vamos lá. Ico era só tipo para a frente, não é? Sim, isto é que ele corre automaticamente. Então... Vejo. É. Ah Bruno, tu com a live não havias o jogo? Não, eu estava a falar bem alto. Obrigada. O Ricardo estava sempre a chatear com o Félix. Como que é? Cegada, cegada amigo. Olha só que no cavalo. Está. Vá, vaca. Olha que no escuro. É difícil. É difícil. Vá a fazer uma coiso. Olha que em escuro. Sei lá, o Shemer. Vá. O que é que lhe damos ao cavalo na? Vá esta. É isto que eu curto. Agora é que vai ser rifle de caça, não é? É igualzinho ao de Fortnite pelo Endorium. É épico. Quero é ver os zumbies, mano. Estás muito inteligente. Ok. Vamos embora. Como é que fizeste? Foi a gaja que fiz. Não, olha para a porta. Ai, olha para a porta. Não, não deixou-me na PS5. Não, desculpa. Quero que estás? Meu Deus. Neve. Quando é feio? Quando estás a jogar? Não sei. Acho que foi às nove e meia. Pessoas de 15 minutos. Acho que foi às nove e meia. Ou foi às nove e meia. Não sei. Ai, o que é isto? Ai, pensava que era a Ellie, meu. Ai, que susto. Ai, que susto, meu. Ai, pensava que era a Ellie, meu. Não, desculpa. Não, desculpa. Este tinha reencarnado, meu. Não, isto é um homem. Não, isto é um homem. Desculpa lá. Ai, não. Uma gaja. Fuck. Ei. Não, eu acho que é um gajo. Não, é uma gaja. É uma gaja. Ai, meu Deus. Olha-me para isto. Não, isto não fosse uma gaja. Isto é um... Aquelas gajas do exército, meu. Olha, isto não fosse uma gaja. Era um índio, meu. Todas blindadas. Ou aquela garcaça na prisão. Estás aquela preta do Uncharted. Pronto, é isto. Olha para isto. Que músculo! Que músculo! Que músculo! Parece que és uma, mas ele tem músculo, meu. Que nóis. Que nóis! Estava a falar? Estavas a... Estava a... Estar a gerir, orde? Aaaaah! Vista caraca, amo a mi. Onde tens a andar? Onde tens a andar? Vamos jogar como é esta. Olha! Agora vou jogar com esta? Não, por favor, não. Não faço ideia ganhar esta gaja, mas... Vamos! Vamos! Tu olhas para estipas, isto é um gajo. Mulher! O nome da gaja é Mulher! Olha! Não é menos frio? Não. Homem! Não é menos frio? Não. Homem! Olha ali, Mulher! Olha, Mulher! Homem! Estás a ver a mesma coisa que ela, Natasha? Não, mas... Ah! Checa a neve! Neve! Estou até para ir... Depois de ver-me na neve! Ah, para correrem no L1! Corre! É mesmo um tanto a correr o resto! Estás a ver! Colo do lado, não! Queres continuar? Tenho que pressionar x em tudo que passo, mano? Sério? Já pensei nisso? Estás a ver a terra natal do Mel? Sim... Não acredito que esteja a altura das esterias dele. Sim... Pois, provavelmente não. Fizeste este plano de escuro? Sim... 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 Vá lá! Vá lá! Ela vai estar a saltar e tudo! É na bola, Zé! Vá lá! Fânico! Não é assim tão mais! O Mel está bem! Ele parece que ela está distraída, eu termino! Ela fica bem! Era de ser estranho! Estás assustado! Não estou a ser estranho! Vais acabar com ela? O quê? Não! E se querias-me? Ah... Já tendo-lhe a dose! Obrigada! Ai, Jesus! Vou ser todos toleraciantes com tudo! Óbvio! O que é aquilo? Vai estar em qualquer lugar! Estou muito alto! Vá! Vá! Ah... Era uma festa, não é? Abby! É o nome da ganja! Hã? Abby! É o nome da ganja! Ah, agora parece Abby! Querias-me voltar por aqui? Pensa que é uma oportunidade para ter... Owen! 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 Olha o Michael! Michael Owen! Abby! Olha! Ora! Sim, com um bicho destes também! Cré! Também não queria mesmo! Eu me escolava mesmo! Olha! Eu me escolava mesmo! Ora! Ai, o cabelo! Eu me escolava mesmo! É isto? Catinho! Como carassos! Como carassos! Como carassos! É uma cidade! Eu me escolava mesmo! É para este é mesmo de um bebe! Queria que fosse a primeira! Parece um colega meu, puto! Que cena é isso? Ah! Eu vi uma patrulha que está no ar. A de onde? Ei, puto! É do hotel! Eu andava no hotel, mano! Quando eu andava no hotel, mano! Tinha a ser os olhos verdes estranhos, assim eu... Viste os lábios, meu? Não. Ela tipo a meter os... Ai, o quê? Olha! Podemos encarrelar uma das patrulhas para confirmar depois... Mesmo quando ela está a falar, é mesmo... Sim. Ok. Ah, desculpe. Até sai aquele fuminho quando está bem frio. Yeah, yeah. Estás a ouvir o que diz? Os pequenos fuminhos que fazem o jogo, meu. Hum, yeah. Quer dizer, mas quando está tudo lá, só a voz é tudo. Ah, sim. O que é que é Mel? Pois ainda, não sei. Oi! Não. E com um quadro? Hum, não. Não. E com um quadro? Hum, não é. Vamos ver nos nossos olhos. Eu vejo em cada cabrinho. Yeah, yeah. Quero. Vamos lá. Este é o quê? Cuidado. Aqui para ele. Eu vou embora, eu não vou embora. Ei, eu vou embora. Quem é mesmo? Estão a cagar. Eu vou para você. Estão a cagar. Vai ser comida por um bicho, meu. Mas do mama não é. É toda blindada. Esta que é a parte de matar os bichos, meu. Ao suco. Como pedras, meu. Ao suco. O que é? Ai, Jesus. Nada disto. Tenta outra vez o salto. Legal. Não. Ah, é para correr. Agora é sim. Tens de ir a correr. Isto vai ser muito mais de foda, meu. É muita tecla agora, meu. Ah, para-te de deitares. Isto não dá para fazer antes. Esquece. É a esquerda e a direita. Ah, ok. É a direita. Direita. Não, já pegou na arma. Já pegou na arma. Foda-se. Estão aqui bichando-te. Mas, cara, assim, nem eu via isto. Eu começava a correr com a minha bolinha, não é? Não é? Não é? Não é? Estou aqui para... Fogo. Estás-te a meter numa gruta, man. Não sei quanto a ti, mas eu estou a afastar a cara, meu. Ai, que... Ai, meu Deus do céu. 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 Que é melhor isto cair em pessoas mortas congeladas, mano? Ai, cara, caguei-me todo, meu. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Desculpa. Estão mortos. Não, não está. Não. Que este é a porjada. Oi. Ai. Ah. Ah. Não. Ah. Que medo! Pronto, já escureceu! Oh não! Ah! Estou de caramba! Ai cara! Ela até ganhou, meu! Ela até ganhou! Oh, eu já estou a ouvir mais! Desculpa, tu fazes isto? Não, não, não! Eu tenho a arma e tenho que ser chorizo com ela! Só tem 5 balas! Oh, mas isto está difícil! Carago, ainda acho que avanço bem! Ai, ai, ai! Toma! Esmagar a boca, meu! Carago! Ai, é só o teu ombro! Kit médico! Agora é para cima, tipo os menus! Ah, isto foi sempre! Preciso de uma boa vista! Preciso de uma boa vista! Preciso de uma boa vista! Uuuuuh! Carago! Carago! Que roubada rápida! Calma! É lá! É lá! Ah, é entrar dentro de casas, né? Que não! Já começou o burranço, meu! O que é para ligar a lanterna, não é mesmo? Vai parecer bicho! Eu mandava aulas! Vai parecer bicho! Até onde é que tu disparas, eu? Como é que ele saiba aqui? É sim! E no L2 ou R2? Acho que sim! Ou no R1, não sei! É para onde, meu? Ah é para... Ah não! Oh fuck! Ei! Para que não? Porquê te vais meter? Mano, para que, meu? Ah! Oh fuck! Sai! Sai! Você que está aqui no chão? Não, você não vai ficar a ver! Que carrega, Diogo? A sala é essa luz até a mostrar a luz do que estávamos atrás... Eu vou ali mais para cá. A sala é a luz... É que vá! O que estão aqui? O que está aí? O que está aí? O que está aí? Bom dia! O que está aí? O que está aí? O que está aí? Estou com a sua filha Estou na casa do pai? Estou com a sua filha 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 Tem que estar perto O que é que está a sua filha? Está quieto Não vai estar nas duas luzes Então não, deixa que seja a filha Não está a sua filha Não está a sua filha Hummm 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 Deixe-se para subir para outro lado se calhar Pois exato, espera aqui Ai, deixa O que é isto? Ah para escutar, como no outro Triângulo Ah para agarrar por trás Hummm Triângulo Ah Agora não dá Eu estou a pegar o... Ah Ah Estás aí Estás aí Estás aí Estás aí Estás aí Aqui pá Olha como é que se agarres É na bola, não é? Bola, bola, bola Agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra A porrada está muito mais... Agarra, agarra, agarra Agarra, 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 agarra Esquiva-te né Ah não se esquiva-te Almost Igual Isto isto vai ser muito mais forte Ah pá Valeu Oh O que está O las Não se esquiva-te Tu é одну Vai vir claro Ai, é um envie ali Relacion Mas corre. Só tens de continuar nas canadas. Não, não. Porra! Não! Ai, eu vou-me tentar... É por isso. Ok, já que eu. Ai, que feia! Ai, eu dei o sangue na neve. Ai, está tão bom e real. Eu dei o sangue na neve. Caramba... What the fuck? É. Oi. Oi! Oi! Onde? Ai, vai, vai. Ai! Isso é que era? Ai, que puta de sucar, mano. E aí? Até ficaste a andar de um... Por favor. Já foste? Sim, por favor. Que não haja mais. Ah! Para quê? Puxa! Tô de... 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 Estás a falar como deu-te tanto... Ok Ah digo que sabes que eu também conseguia jogar Pois mas isso só dá para... Não, imagina eu ir à tua conta descarregava e conseguia jogar e tu também Olha a água puto Para fazer isso em causa do custódio Sendo que eu não sei puto se posso levar o jogo A não ser que já o tenha acabado Levas a minha conta e deixas-me fazer isso Tu também nunca me falaste da Kat Kat? Ai mas os bichos estão fodas mano Eu nem quero ver os... os... os ascos meu Ai os ascos, os gordos meu Os clicadores gordos meu Que se fixe é fodas meu Mas ainda não apareceu no clicadores Opa não, os primeiros são sempre os corredores São os mais fáceis, clicadores é que é fodas meu Não podes ir à porrada É na voz da molotov Ok Ora E pismo Olha É muito bom trabalho É Está para ser tudo preto agora Isto é deixar play Isto é deixar play Oh meu Deus Eu também estou a gravar o vídeo É É Eu penso que a gente está Está parecendo uma imagem da antiga do Fortnite O que é que vai? Eu vou tentar voltar outra vez Aí a musiquinha A musiquinha é demais Estou a voz é muito estranha Cheguemos todos aos 73 Você acha que é difícil fazer isso na vida real, não? Por acaso Resista-nos Este sitio era ok Era uma torre de rádio Ah! Não há sinais de infectados Nem de não infectados Digo, Vim, com que hora vai ter um chão. Tá nice. Olha para o depósito do dedo com isso. Listo da cidade. Onde está aquela torre alta? É onde fica o próximo posto. Vamos voltar para o depósito. Tudo preto. Sai da share play. Mano, que é que está passando? Que medo. Pergunta. Estavas a usar a conta do problema? Está limpa. Não te estou a julgar. É uma patrulha. Sabes? Podemos começar a estar infectados. E o Jota a jogar também do Lost All of Us. Quem? O Jota? Deve mandar votar a jogar, não é? Sim. Olha, até o Afonso estava a ver a minha live. Não é à toa. Ah, não conseguiste. Olha. Espera, eu vou jogar no hotel. Desliga também no hotel. Não. Espera. Não é à toa. É uma aposta de vergonha. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. É uma aposta de vergonha. por usares ténis de banho na neve. Eu hoje estou de botas. Bruno, vem cá. Oi. O que é? Estou indo. Não. Estás a ver? Estou. Vê o gelo. Pronto, é isto. Não. O que é isto? Olha, devíamos revistar estas casas. Parece calmo, mas podemos, se quiser. Aposto que ainda temos... Atrás de pavos desta casa, é muito estranha. Não está. Agora. Vou sair do carro. E aí? Mas eu vou atrás da casa. Acho que a temperatura vai chover. Ai, caralho. Tem como? Ai, deu-lhe facada. Não dá para ver por aqui? Não. Olha. Sim. Ai, a sangue atrás de sangue. Ei. Ai, puta de viado. O moço. Credo. Ah, pois. O que é nojo? Cá, bora morrer! Olha, agora é infectados, bora! Estou a descenar a arma longa, Diogo? Quase até para a esquerda! Ai, filho de caça! Ah, mano! Ali outro! Quando tu fazes isso eles não veem os dois passos, né? Sim, quando tu agachas eles não me veem! Eu ouvi, cara! Ah, estava a ver! Ai, tu, tu, tu vais ganhado! Desculpa lá, mano! Ai! Já foste de mim! Ah, caralho! Esta aqui é mesmo... Afacada! Não, ali é muito... Está muito raivosa, mano! Vem! Espera aqui dentro! Dividi para conquistar, certo? Vamos tentar abrir o ponto! Ah, então usa a chave, né? Normalmente as portas trancadas podem ser abertas pelo outro lado... Ah, e agora não é facas... Ok... Estamos aqui dentro o quê? Ah, ok... Não, vamos nosassen! Tipos para morrer... Tipos para morrer... Ai, você consegue morrer... Não dá para morrer... Tove morrer... Ah, vai! Ai... Claro, não? Já foste. Caralho! Facada no crânio, mesmo. Facada na orelha. Parece um robô para ti. Parece um robô para ti. Parece um robô para ti. Estava a barricada. Como é? E ela é para mudar-se e morreste. E morreste. Ah, foda-se! Vamos fazer para coelho. Está calada, mas aí pá. Isto aqui? Coitado. É outra nova, lava-la. Ah, que nojo! Ai, arrebentou-lhe a goela, meu. Estou a desgania. Ah! Olha! É as galinhas. Como as galinhas. Eu vi, mas... Corredor, não? Ah, agora diz o saído de onde tens de ir. Conto que quer dizer ruim. Não, sai-me o meu tiro, tio. Vem, calma. Vem, calma. Puta-se, que sorte, meu. Vai a outro. Isso mesmo! Ali outro. Um calhau. Que já foi. Ai! Vais a ganhar! Vai por aqui. Não por aqui. Já não há mais o quê? Ainda dá-lhe a mãe? Alunas. Parece que não. Estilo lá estão bons dois, amiga. Ainda temos que preparar as questões do supermercado. Continua a dar a volta ao edifício. Há de haver forma de entrar. Deve ser por aqui, não? Não. Que ângulo? Não. Não, não é ruim. Agora dá para ver. Era suposto de ir para ali. Viste que ela agora faz a... Parece que se esquivam, caralho. Já está muito bom. As outras me sabiam... Não pões! Sabia! Estou a ir. Estou a ir. Não é? Estava aqui a fazer o quê? Ok, olha aí. Sendo que isto na vida... Isto parece-se fácil. Na vida real, pelo ladrão... É muito enxado na vida real. É muito mau, puto. Há um buraco ali metulhado. Anda. Ai! Isto aqui é tão enxado na vida real, meu. Não. 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 Ah, obrigada. Ok. Vamos a ver como estamos aqui. Ah, bem. Quem não vai dar? Por quê? Passa para ali deitada. É tudo bem? Sim. Não. Ah, vai. Fonix! Cura. Olhe da puta. Olhe da puta. Olhe da puta. Olhe da puta. Pum! Lembro-se aqui. Ele é a minha vida. É a minha vida. Sim. Por que agora a vida, meu Deus do céu? Faz o favor de morrer de velha, se não de infecção. Não quero mesmo nada ter de dar um termo de cara. Está bem. Combinado? Ficha. Estava a ser a namorada dela, não é? Sim. Como é que se chama? Dany? Dina. Acho que é Dina. O que? Dany? Por que é que eu disse Dany, meu? Guardar. Ah, guardar. Ora. Só para trocar a arma, como é que tu faz? Olha, seta para cima. Setas. É só seta mesmo para lá. Ah. E para usar o médico é para cima? Sim. E aí tem um calhão no bolso guardado, meu. Deu ser por aqui. Por aqui. Agora é correr. Aqui? Isso mesmo. Por aqui. Agora bebe o bicho. Entrei. Afinal não é. Tu quando estás a correr na arma que carregas no L1? Tipo, como estás agora? Não, é só andar com o analógico. L1 é só mesmo para quando fores saltar, não é? L1 é para correr. L1 é para correr. Isso é a nuta de espéu, não é? Sim. Aí, mas agora o médico não deixa a vida no máximo. Ah, este vai ser muito mais foda, meu. Põe a máscara. Certo. Oh, Corona. Olha para dentro do Spamical. Sim. Lembra-te. Nunca te ter de dar um tiro na cara. Olha. És tão incrível. Ah, não. Agora sou eu esclarei que a Deus não sou. Filha da puta. Não. Não. Fica atento a infectados num estado mais avançado. Ai, ascos. Vamos lá ver, então. Não sei. E aí. Olha, pai. Ai, caninhos. Ah, que a Deus. Eu só não entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Eu só entendo porquê que eles vêm para aqui mesmo. Oh, cuidado que é isso aí e vê-te. É isso aí e vê-te. É isso aí. 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 Ai, ai, ai. Quando ouves esses barulhinhos quer dizer que eu já... Pronto, já te vi. Já te vi. Acho que é... André. É ali enquanto esquivares. Isso, vai cá, vai cá. Vai cá, vai. Já fui. Caralho. 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 Caralho na orelha. Não morraste. Caralho. 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 Ei, oh Diogo. Ver também é brutal este jogo. Porra. Caralho. Espera aí. Essas minhas brancas, onde é que estão a ser minhas brancas Diogo? Estas minhas brancas, estás a ver? São os gajos. Ei. Oh, é na house. Espera, estes escorredores veem-te, certo? Os corredores veem-te. Os corredores veem-te. Clicadores. Só estou ouvindo-te. Mas se eu fizer assim nenhum novo, não é? Não, não, não. Se eu fizer questão não. Nem veem. Não, eles veem-te. Os corredores. Olha, um minuto. Olha, clicadores veem-te. Olha, clicadores veem-te. Olha, clicadores veem-te. Espera a dizer. Molotov, Molotov. Olha o fogo, mano. Eu acho isto demais. E aí são jogadores прям para o fogo. Mira que as pessoas. E aí se faz mesmo ao fogo. É ali um para te esquivares. Play cuff. Ai, essas batadas no coração. Os coladores ainda conseguem ver, tenho muito cuidado quando te aparecem uns deles. Ok. Então espera, são dois clicadores. Sim. Então onde é que estão os clicadores? Há um que vai-me aparecer ali, daquele lado e outro aparecem. Olha cara, agora é para o grupo deles. Pronto, já está. Vou guardar o jogo. Obrigado Diego. Guardar o jogo. Os dados gravados estão sempre atuados antes. A história continuaria. Está nisso. Vá logo. 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 Obrigado.